É nessa academia aqui que o Naldo e o Marcão da aula de charme, clube de dança de salão Cia Marcelo Marques, matrículas abertas para dança de salão, venha fazer parte dessa família. Aulas de dança de salão, de segunda a sábado, manhã, tarde e noite. Um grupo de professores espera por você. Venha aprender a dançar, fazer novos amigos e diminuir o estresse do dia a dia. Marcelo, que é só parceiro, os dois são professores, a primeira aula é grátis. É isso, nessa academia aqui o Naldo e o Marcão da aula de charme.